Rap, core, core, shit no beat, street, pace, full no mic, 2013, guiabo, noir, guiabo, noir Dizem que a mu-rap é o que eu acho, uso a lua, a partida, uma bom hache Dizem o top que eu não vou baixo, é retruquei a Magnum pela Kalash 47 balas em ti, mesmo assim mandas balas para mim, arrumo salas sem ti Roupo das falas no ringue e transpiras quando topas quem vai dá-las no fim Sou a magia morta, vivo no dia-a-dia que a noite arrota, sem rota 666, ful não queria mas está morta, sofrimento não há, isso já é moca E eu estou sem bem, tu tens ganho, tenho 100 atrás de mim e sinto-me bem Vivo com a minha criadora morta, morro com a minha dona à porta Mas eu não ouço cortes nem retoques, sou duro osso, brutos, totes E sem 10 moço, lembro aos lords, os esforços ama sempre os melhores Quem pega no mic faz meia tropa, é full no mic brother, full no mic Quando eu viso o name, broda, cala a boca, é full no mic brother, full no mic É o game, no game da romba, é full no mic brother, full no mic Cospe sangue, Kalash na boca, é full no mic, é full no mic Dizem que eu estou barvo, já nem ouço, pego na minha aro, não dou repouso Nunca paro, o oito está duvidoso, tenho um bom faro e cheiro a osso Algo que uma garro já não pôs, não sou rapper porque ter um cap e dois brincos Sou rapper porque em mim tenho um avançado e dois estrencos Queres andar no rap só pela guita, depois quer sair da trap e ninguém tira Amaste a ti com o mal dos outros, tudo te irrita, armas de bifalas todos Mente e fica à vontade na tua sala com a mala da vida Estouramento com a bala que eu deixei à saída A ti tudo viva, imploro rapaz, choro por ver-te com vida Morre em paz, não és capaz, caguei para o teu rouva Simplesmente acho pra ti, game over Gente imensa, de cabeça densa, minha tropa já é densa, por isso pensa Cor no mic é doce, misturo ofensa, sou bulldozer no rap, burro se pensa Quem pega no mic faz meia tropa É full no mic, bróda, full no mic Quando eu viso nem, bróda, cala a boca É full no mic, bróda, full no mic É o game, no game da romba É full no mic, bróda, full no mic Cospe sangue, cala a boca É full no mic, é full no mic Cospe sangue, cala a boca